E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vim apresentar a vocês aqui as nossas correntes descamadas Vou apresentar uma por uma, tá? E lembrando que todas elas são com 70 cm Na compra de qualquer uma delas Você vai levar de brinde um limpa prata e um par de brincos, tá? Lembrando que o brinco também é de prata Tá ok? Vamos lá, vou apresentar uma por uma Vou começar pela mais fina, vamos lá Essa aqui é a de 4 mm, galera Show de bola mesmo, viu? Escamadinha, tá? Vou mostrar aqui mais de perto Aqui a espessurazinha dela Aqui é os timbrados em 925 Lá dentro do fecho também Uma prata italiana 100% legítima, tá? Agora vou apresentar pra vocês aqui A de 5 mm Olha aí, pessoal Show de bola também, viu? Top, 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 top Super escamada, super escamada, super escamada 5 mm, 70 cm Aqui a espessura dela Vamos lá pra mais outra Vamos lá pra mais outra Outra aqui, outras camadinha Outras camadinhas Agora faz 7 mm Outra show de bola, viu, gente? Só trabalha com corrente, só trabalha com corrente Só trabalha com corrente top mesmo, viu? Tem muita saída mesmo E lembrando que temos elas todas à pronta entrega, viu? Pediu e enviamos Essa aqui, ó 7 mm também, tá? Show de bola 925 lá Se der pra vocês ver os timbrados Aqui, ó Esse aqui é o elo dela O elozinho dela aí Show, 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 show mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês A de 8 mm também Super escamada Tá Aquela aqui, ó Top demais, gente Top mesmo Quem comprar não vai se arrepender Aqui é o timbrado dela 925 Aqui dentro também dá pra ver Aqui o fecho Tá Vou mostrar agora O elo mais de perto Você viu o desenho do gomo Tá Modelo super escamada 70 cm, 8 mm Lembrando que o link de pagamento De todas elas Vai estar abaixo Na descrição do vídeo, tá? Ou você pode pedir pra gente também Pelo campo de perguntas Tá? Do YouTube Que a gente manda o link também Não tem problema Tá ok Agora eu vim mostrar pra vocês Essa aqui é a de 9 mm Essa aqui é a de 9 mm Show de bola, gente 925, ó Tudo timbrado Deixa eu mostrar agora Aqui o desenho Top, viu, véi Pra quem gosta de uma corrente Agrumei escamada Essa aqui Recomendo, viu Todas elas, né Pra falar a verdade Tem nenhuma feia aqui Eu vou mostrar de 10 mm Aqui pra vocês Essa aqui é a de 10 mm Outras que tá destacada aqui na minha mão Como vocês podem ver, ó Show de bola Timbrados em 925 Circulado Como sempre, tá? Toda prata italiana 925 tem que tá cercado Tá ok E sempre tem que ter a numeração Dentro do fecho, viu? Fiquei esperto nisso aí Essa aqui é a de 10 mm 70 cm, tá? Super escamada Agora eu vou mostrar pra vocês A de 11 mm Que é essa aqui Tá na minha mão Show de bola, gente Você é louco Aqui o desenho do elo dela Tá vendo o desenho do gomo? Show de bola Que é a espessura Uma boa espessura também Vou mostrar os timbrados pra vocês Show de bola Aqui é o que vocês podem ver Linda, linda demais Linda mesmo, viu? É... Quem gostou desse vídeo aí Tá? Deixa um likezinho Segue o nosso canal E dá aquela velha força Tá bom? Um abração aí Até o próximo vídeo